ERROS Primeira parte Procurando, muitos seres humanos erguem os olhos em direção à luz e à verdade. Seu desejo é grande, porém, falta-lhes muitas vezes uma vontade séria. Mais da metade de todos os que buscam não são sinceros. Trazem em si uma opinião própria já formada. Se tiverem de modificar apenas uma fração dessa opinião, preferem então recusar tudo quanto lhes é novo, mesmo que ali se encontre a verdade. Milhares de pessoas tendem a afundar por terem atado a liberdade de movimentação com as emaranhadas convicções errôneas. Liberdade essa de que necessitam para a salvação através do impulso para cima. Existe sempre uma parte que pensa ter compreendido tudo o que é certo. Não cogitam depois do que leram e ouviram fazer também um exame severo em relação a si mesmas. Mas, naturalmente, não me dirijo a essas pessoas. Tampouco me dirijo a igrejas e partidos, nem a ordens, seitas e sociedades. Mas exclusivamente e com toda simplicidade ao próprio ser humano. Longe de mim querer derrubar o que existe, pois eu estou construindo, completando questões até agora insolúveis, que cada um deve trazer dentro de si. Bastando que reflita um pouco. Somente uma condição básica é indispensável para cada ouvinte. A busca sincera da verdade. Deve examinar as palavras dentro de si e deixar que se tornem vivas, mas não atentar na pessoa do orador. De outra maneira, não terá proveito. Para todos aqueles que não aspiram a isso, qualquer sacrifício de tempo é de antemão inútil. É incrível com que ingenuidade a grande maioria dos seres humanos persiste rigidamente em ignorar de onde vêm, quem são e para onde vão. O nascimento e a morte, os polos inseparáveis de toda a existência na Terra, não deviam constituir nenhum mistério para as criaturas humanas. Desequilíbrio reside nas concepções que procuram esclarecer o núcleo essencial do ser humano. Isso advém da presunção doentia dos habitantes da Terra que se vangloriam atrevidamente de que seu núcleo essencial seja divino. Observai bem os seres humanos. Acaso podeis encontrar neles algo que seja divino? Tal assertão tola devia ser considerada uma blasfêmia, porque implica uma degradação da divindade. A criatura humana não traz em si sequer um grãozinho de pó do divino. Essa concepção é meramente uma presunção doentia que tem como origem apenas a consciência de uma incapacidade de compreensão. Onde está a criatura humana que pode dizer sinceramente que tal crença também se lhe tornou convicção? Quem olhar para dentro de si, com seriedade, terá de negar isso. Sente perfeitamente que a hipótese de trazer em si algo de divino é apenas um anseio, um desejo, mas não uma certeza. Fala-se acertadamente quando se diz que a criatura humana traz em si uma centelha de Deus. Essa centelha de Deus, porém, é espírito. Não é uma parte da divindade. A expressão centelha é uma designação bem acertada. Uma centelha se desenvolve e salta sem levar ou portar em si algo da constituição do gerador. O mesmo se dá neste caso. Uma centelha de Deus não é propriamente divina. Onde tais erros já se encontram com relação à origem da existência, aí tende a devir um falhar em todo o desenvolvimento. Se eu tiver construído sob alicerces falsos, acabará um dia o edifício inteiro oscilando e vindo abaixo. A origem constitui, pois, apoio para toda a existência e o desenvolvimento de cada um. Quem, porém, como é usual, procura ir para além das origens, tenta agarrar coisas para ele inatingíveis, perdendo assim, naturalmente, todo e qualquer apoio. Se eu, por exemplo, me agarro a um galho de árvore, que tem semelhança em sua constituição material com o meu corpo terreno, esse galho passa a ser um ponto de apoio, podendo, então, me impulsionar para cima. Se, porém, estender as mãos acima do galho, não encontrarei no ar, que é de constituição diferente, nenhum ponto de apoio, e, por consequência, não poderei subir. Isto é claro. O mesmo se dá com a estrutura interior do ser humano, que se chama alma, e seu núcleo, o espírito. Se esse espírito quiser ter o necessário apoio da sua origem, de que necessita, não deverá, logicamente, procurá-lo no divino. Isso não seria natural, pois o divino se encontra muito mais alto, é de constituição muito diversa. E, não obstante isso, procura a criatura humana, em sua vaidade, ligar-se a tal ponto, o qual jamais conseguirá alcançar, interrompendo, assim, os acontecimentos naturais. Seu desejo errado se interpõe como um obstáculo entre ele e o afluxo indispensável das energias provenientes da origem. Ele próprio se separa disso. Por isso, fora com tais erros. Somente assim poderá o espírito humano desenvolver todas as suas energias, que hoje ainda desdenha descuidadamente. Vindo, então, a ser o que de fato pode e deve ser. Isto é, Senhor na criação. Mas bem compreendido, apenas na criação, não acima dela. Somente o divino se acha acima de toda a criação. O próprio Deus, o princípio de todo o ser e da vida, é divino, conforme a palavra já está dizendo. O ser humano foi criado por seu espírito. O espírito é a vontade de Deus. Originou-se, pois, desta vontade, a primeira criação. Mantenhamos-nos, portanto, nesta simples realidade. Dela adverá a possibilidade de melhores compreensões. Tome-se para comparação a vontade própria. Trata-se de um ato e não de uma parte do ser humano. Pois, do contrário, teria cada criatura humana que se ir desmanchando com o tempo em seus múltiplos atos de vontade. Nada acabaria restando dela. Não é diferente em relação a Deus. Sua vontade criou o paraíso. Sua vontade, porém, é o espírito que se designa por Espírito Santo. O paraíso, por sua vez, foi apenas obra do espírito e não uma parte dele próprio. Com isso, se constituiu uma graduação para baixo. O Espírito Santo Criador, isto é, a vontade viva de Deus, não foi absorvido por sua criação. Tampouco lhe cedeu uma parte de si mesmo. Pelo contrário, permaneceu inteiramente fora da criação. Isso a Bíblia esclarece nitidamente com as palavras O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não o próprio Deus em pessoa. Isto, pois, é muitíssimo diferente. Por conseguinte, o ser humano também não contém dentro de si nada do próprio Espírito Santo, mas sim somente do Espírito, que é uma obra, um ato, do Espírito Santo. Em vez de se preocupar com esse fato, o ser humano já quer aqui, com toda a força, formar uma lacuna. Imaginais somente a noção corrente a propósito da primeira criação, o paraíso. Devia, na certa, ter sido aqui na Terra. O insignificante raciocínio humano tratou de concentrar, com isso, em seu círculo limitado, restrito ao espaço e ao tempo, os acontecimentos de milhões de anos indispensáveis e se situou como ponto central e eixo de todos os fenômenos universais. A consequência foi que ele, desta maneira, acabou perdendo, automaticamente, o caminho para o verdadeiro ponto de partida da vida. Em vez desse caminho nítido, que já não podia mais abranger com a vista, tinha de ser encontrado, em suas concepções religiosas, um substitutivo. Se ele próprio não quisesse designar-se como o autor primitivo de todo o ser e da vida, e assim, como Deus. A expressão crença deu-lhe, até agora, esse substitutivo. E a humanidade inteira passou, desde então, a padecer desta palavra, crença. Sim, mais ainda, a palavra desconhecida, que devia substituir tudo o que se perdera, tornou-se para a humanidade o obstáculo que motivou o completo desmoronar. Com a crença, somente o indolente se conforma. É também a crença que podem se apegar os escarnecedores. E a palavra crença, explicada erradamente, é a barreira que hoje jaz no caminho, obstruindo o progresso da humanidade. A crença não deve ser manto ocultando, magnanimamente, toda e qualquer inércia de pensamento, que como uma doença do sono, cômoda e paralisante, desce sobre o espírito do ser humano. A crença tem de se transformar na realidade em convicção. Convicção, porém, exige vida, análise aguçadíssima. Contudo, onde quer que permaneça uma lacuna, onde quer que se apresente um problema não solucionado, lá será impossível a convicção. Nenhum ser humano pode, portanto, ter uma verdadeira crença enquanto nele houver, ainda, alguma pergunta não esclarecida. Já a expressão crença cega dá a reconhecer o que há nisso de doentio. A crença tem de ser viva, conforme Cristo já exigiu outrora. Do contrário, não tem finalidade. Viva a cidade, porém, significa movimentar-se, ponderar e também analisar. Longe está de significar a aceitação apática de pensamentos alheios. Crer a cegas quer dizer explicitamente não compreender. Aquilo que o ser humano, porém, não compreende, não lhe pode trazer proveito espiritual, pois na incompreensão aquilo não pode tornar-se vivo dentro dele. Mas o que não for vivenciado completamente dentro de si nunca lhe tornará algo próprio e somente o que lhe é próprio o eleva. Ninguém pode, afinal de contas, percorrer um caminho, ir adiante, se esse apresentar grandes fendas. O ser humano terá de se deter espiritualmente onde não pode seguir conscientemente. Tal fato é indiscutível e por isso mesmo fácil de ser compreendido. Quem, portanto, quiser progredir espiritualmente, que desperte. No sono, nunca poderá tomar o caminho rumo à luz da verdade, tampouco com uma venda ou com um véu diante dos olhos. O Criador quer que suas criaturas humanas estejam de olhos abertos na criação. Estar vendo, porém, significa sabendo. E ao saber, a crença cega não se coaduna. Nisso só há indolência e preguiça de pensar, nenhuma grandeza. A prerrogativa da faculdade de pensar leva o ser humano também ao dever de analisar. Visando furtar-se a isso tudo, o ser humano, por comodidade, tratou de diminuir tanto o grande Criador que chegou a lhe atribuir atos arbitrários como prova de sua onipotência. Quem quiser pensar apenas um pouco tem de encontrar nisso, outra vez, um grande erro. Um ato arbitrário implica a possibilidade de alterações nas leis vigentes da natureza. Onde, porém, é possível tal coisa, lá falta perfeição. Pois onde há perfeição, não pode haver alteração. Assim está sendo apresentada erroneamente de tal maneira a onipotência de Deus por uma grande parte da humanidade, que para aqueles que pensam mais profundamente teria de valer como uma prova de imperfeição. E nisso reside a raiz de muitos males. Dá-lhe a Deus a honra da perfeição. Nisso encontrareis a chave para os problemas não solucionados de toda a existência. Levar até aí os sinceros pesquisadores há de ser o meu empenho. Um novo alento deve perpassar os círculos de todos os que procuram a verdade. Acabarão reconhecendo com júbilo que em todos os acontecimentos do mundo não há nenhum segredo, nenhuma lacuna. E então verão diante de si bem nítido o caminho para a escalada. Bastar-lhes a, tão só, prosseguir por ele. O misticismo não tem absolutamente nenhuma justificativa em toda a criação. Nem sequer sobra lugar para ele, pois tudo deve apresentar-se claro e sem lacunas diante do espírito humano até sua origem. Unicamente aquilo que estiver acima dessa origem deverá permanecer para cada espírito humano como o mais sacrosanto mistério. Por isso o que é divino nunca será compreendido por ele. Nem sequer mediante a melhor boa vontade e o maior saber. Nessa impossibilidade de compreender tudo relativo ao divino reside para o ser humano porém o acontecimento mais natural que se possa pensar. Pois como se sabe nada consegue ultrapassar a composição de sua própria origem. Nem mesmo o espírito da criatura humana. Em composições diferentes reside sempre um limite e o divino é de constituição totalmente diversa do espiritual donde promana o ser humano. A tal respeito em futuras dissertações serão dadas mais amplas especificações. O animal por exemplo mesmo no mais pleno desenvolvimento anímico jamais poderá tornar-se criatura humana. Em hipótese alguma poderá florescer de sua entealidade o espiritual que gera o espírito humano. Na composição de tudo quanto é enteal falta a espécie básica espiritual. Por sua vez porém o ser humano que promana da parte espiritual da criação jamais poderá se tornar divino porque o espiritual nada tem da espécie do divino. O espírito humano pode sim se desenvolver até o mais alto grau de perfeição mas apesar disso terá de permanecer sempre espiritual. Não pode atingir o divino acima dele. A constituição diferente forma também aqui naturalmente o limite jamais transponível para cima. A matéria não desempenha aqui nenhum papel por não ter vida própria e servir apenas de invólucro impulsionado e moldado pelo espiritual e pelo enteal. O grandioso domínio do espírito se estende por toda a criação. O ser humano pode deve e tem por conseguinte de compreendê-la e reconhecê-la plenamente. e através de seu saber nela dominará. Todavia dominar mesmo no sentido mais severo significa verificando o bem somente servir. Continua na segunda parte. tchau. Tchau. Tchau.